Fala galera, Guilherme Trindade aqui, estamos começando mais um RTF Responde com as perguntas que vocês mandam nos campos de comentário dos vídeos e também lá no meu Instagram Selecionei aqui algumas perguntas e vamos responder a dúvida da galera Aqui é uma pergunta do Luigi Joy Musculação, no vídeo Aumentando a Precisão dos Pêndulos no RTF 126 Na sua opinião, esse pêndulo funciona para o Muay Thai também? É uma pergunta um pouquinho difícil, vai muito da sua adaptação como atleta Funciona, sim, um pêndulo funciona, porém, todavia, contudo, ele te traz um risco muito grande Você entrar de encontro a uma joelhada ou até mesmo nem ia ser uma joelhada Ia ser um chute, mas você por estar pendulando, você vai de encontro e acaba dando um beijinho no joelho do seu adversário E vai para a naninha Então, sim, é uma faca de dois rumos, você pode estar se protegendo de um soco E você demonstrar, fez uma, duas vezes, na terceira possivelmente você não fará mais O seu adversário já vai jogar o golpe ali, já pensando no possível chute que ele vai te desferir E você vai de encontro, às vezes não vai ser nem um chute, nem uma joelhada na cabeça Vai ser uma joelhada no tórax, uma joelhada no abdômen Ou até mesmo um low kick, você por ter se agachado, pode ir de encontro ao joelho dele e dar um boa noite cinderela para você É perigoso, se possível, evite, não tente Mas vai muito da sua adaptação, se você se sente bem, se você consegue jogar, se articular bem Mas você tem que estar ciente que está sempre sob risco de sofrer um nocaute de brinde Por causa de uma joelhada sem a intenção de escolher de com a sua cabeça Aqui o Igor Alexander, no RTF-14, como limpar luvas Nessa época de c****, posso borrifar álcool 70% nas partes internas da minha luva e secar a sombra? Meu brother, se só você usa a sua luva, você precisa borrifar álcool 70% nela? Se você está usando material compartilhado, agora é uma época que não é muito legal Dá uma olhada se você tem mesmo a necessidade de borrifar álcool dentro da sua luva Mas sim, você pode borrifar álcool nela, joga lá um alquinho 70% Porém, a luva não foi feita para ficar molhada pela de dentro dessa forma Então, de repente, se você conseguir secar ela o mais rápido possível, beleza Caso contrário, coloque ela no sol, vai ser excelente Terminou de usar? Bota ela no sol lá dentro de um saco plástico O calor dela vai ficar bem alto Um saco preto ou uma caixa de papelão Como você vê no vídeo, coloquei no porta-malas do carro Mas se você pegar uma caixa de papelão, uma caixa de sapato e colocar no sol Ela vai ficar muito quente Vai secar bem esse suor E consequentemente também matar qualquer vírus semelhante a esse que nós estamos falando Pode borrifar o álcool sim Pode ser que você diminua a vida útil da sua luva sim também Porque a espuma de dentro é derivada de petróleo Você vai colocar o álcool que é um pouquinho mais forte E as espumas algumas vezes são muito vagabundas E elas tem um pouco de cola também Então jogar o álcool nesse estufamento Pode vir a desgastar um pouquinho essa cola Mas sim, você pode fazer Porém pode Depende de quanto tempo você espera que sua luva dure Se você tem uma luva aí e você treina bem e ela dura seis meses E você acha que tá bom Na minha opinião, eu acho que tá bom Seis meses de durabilidade de uma luva que é bastante usada Aí de três a cinco vezes por semana Pra mim tá excelente Não espero mais do que o material de treino que é usado com intensidade Porque ele é feito pra bater, ele é feito pra se estourar E não pra não estourar a sua mão Antes dele do que você Então coloca a luva lá Taca-lhe o pau Aqui uma pergunta do Marcos Antônio No RTF57 Como bloquear chutes Oi, eu tenho medo de fazer essa defesa e quebrar a perna A pergunta é um comentário Então meu caro Existe a chance de você quebrar a perna sem sombra de dúvida Mas a chance ainda é maior se você não bloquear Se você não tirar ela do chão Ficar tomando os golpes em cima da sua coxa Ou até mesmo em cima da articulação do seu joelho Vai ser muito pior do que você ter uma fratura por um bloqueio O que é muito, muito raro disso acontecer É em uma em um milhão que acontecem as fraturas de tíbia e fíbula No bloqueio de chute Mas é muito mais fácil Você tá com a perna plantada no chão Tomar um chute do lado do joelho E você dançar com seus ligamentos Bloqueia que é melhor É só a questão de você se adaptar Colocar a forma que você vai manter a sua postura ali Pra você absorver o chute Uma forma que você se sinta seguro Consiga fazer o seu bloqueio de maneira eficiente Uma pergunta do Julius Neto Meu amigo, uma luva de mais onças prejudica meu treino? Se eu usar uma luva de 16 onças Pode atrapalhar o meu treino? Se o tamanho mais comum é de 14 onças Então vamos lá Qual que é o treino que você tá fazendo? Tem que ver se o treino for de manopla Uma luva um pouquinho menor pode ser boa Se você é um cara de 100 quilos Você tem que usar uma luva de mais espumas Porque se você tem muito mais impacto nos seus golpes O fator de proteção das mãos tem que ser maior Você tem que ver qual que é o seu peso E o que que você faz com essa sua luva Se você bate saco de pancada Uma luva de tamanho mediano também é legal A grande também tem essa funcionalidade Porém, a pequena também é bom Você tem que ver muito do seu nível de treino O nível de conhecimento técnico que você tem E a forma que você quer fazer na hora do seu treino Ah, eu vou fazer um treininho pra lazer aqui Vou na descontraída Então uma luvinha de porte médio aí 14 e 11 Eu tenho 88 quilos, 1 metro e 80 Então eu vou dar uma luva de 14 onças Eu posso bater um saco de pancada Posso bater uma manoplinha Pra sparring eu prefiro uma luva de 16 onças Se eu for bater uma manopla Eu posso usar até uma de 12 ou de 14 Posso usar uma luvinha até de 10 onças Se for no final de treino Pô, tô muito cansado Os braços já estão muito fadigados Já fiz sparring Já fiz treino de saco de pancada Já fiz o treino físico E agora eu vou fazer só um treininho de agilidade e coordenação Aí na manopla Uma luvinha de 10 onças Por que não? Então vai muito dessa necessidade E o que você tá fazendo no momento E o seu nível de conhecimento Vamos aqui agora ao Marcelinho Guilherme, por favor Faça um vídeo pra nós Dando dicas sobre montar uma pequena sala de treino de MMA Quais materiais e equipamentos Deixariam a sala pronta para um treino Mais completo e compacto possível? Legal Pergunta interessante Um vídeo muito interessante É o Marcelinho de Curitiba Lá de Cotiriba Aqui pertinho Já fui algumas vezes ali Já fizemos até um workshop Lá em Curitiba Na Academia do Amigo É o seguinte Treino de MMA É um treino difícil Porque o MMA Como já diz É Mixed Martial Arts Artes Marciais Mistas Se você me dizer Ah, eu quero um treino de Jiu Jitsu Por necessidade Você precisa ter um colega Pra você treinar Nas posições É difícil você treinar Jiu sozinho Ou um boneco Pra você poder ir na posição Se você for fazer um treino de boxe Você vai precisar de um saco de pancada Uma corda Um teto solo E algumas coisinhas Pra que você possa fazer os treinos de agilidade Se você for treinar Muay Thai É um outro tipo de saco de pancada Então são várias modalidades E não MMA É uma modalidade competitiva Que você pode fazer Qualquer um dos golpes De qualquer arte marcial Então não é o treino de MMA Normalmente você pratica o MMA De forma direta Eu, por exemplo Eu tenho por um melhor ponto prático Melhor ponto de forte O boxe Muay Thai Mas quando eu vou lutar MMA Se a luta for pro chão Continua a luta no chão Se a luta ficar no meio termo A luta ficar no meio termo Se a luta ficar só em vias de mãos Fica se trocando o boxe Você tem que ver o que você quer fazer É mais fácil você montar Com maior especificidade Você tem treinos físicos Voltado à competição de MMA Você faz um treino de boxe Voltado à competição de MMA Faz um treino de Muay Thai Kickbox Jiu Jitsu Luta livre Voltado aos treinos As lutas de MMA Voltado às competições de MMA Mas o treino provavelmente dito De MMA Não tem nada direto Você faz um pouquinho De meia boca de tudo Você tem que ver Qual que vai ser a linha de treino Que você quer fazer E assim direcioná-lo Ao MMA Para que você possa adaptar E fazer seu treino com êxito E fazer bem feito O Gui 07 Bess No vídeo Aprenda a treinar com saco de pancadas Ótimo vídeo explicando Uma dúvida Devo fechar um pouco as escápulas Na hora de desferir o soco Para evitar lesões nos ombros? Você fechar as escápulas Provavelmente você vai fazer Essa contração Ou seja Você vai abrir o peito Não vai diferir muita coisa Você vai desferir o soco para frente Você por acaso Vai estar encurtando seus golpes Na hora de desferir Na hora de desferir por exemplo Os golpes retos Você tem que Alongar os seus golpes E não encurtar Vai muito mais Da postura que você vai se colocar Em relação ao seu ombro Nos cruzados Que são Grandes golpes Que propiciam Lesões na articulação do ombro Onde você vai desferir E você usa muito o braço E deixa o seu ombro assim E não gira Para conectar os golpes Ou seja Você não bota uma postura adequada Afim de que O punho conectar No seu alvo Seja sustentado Pela sua articulação Do braço inteiro Articulação Braço Cotovelo alinhado E ombro alinhado Se eu pegar e bater Assim As chances de eu lesionar Meu pulso Ou meu ombro São muito grandes Então eu giro Meu corpo E encaixo os golpes Nós temos um vídeo Explicando na postura E como desferir Os golpes curvos Dá uma olhadinha lá É um vídeo que eu vou explicar De forma bem simples A como você vai desferir Os golpes De forma a preservar Sua articulação Mas a contração de escápula Você manter esse grupo muscular Sobre contração em tempo integral Também vai te cansar O músculo contraído Consome oxigênio E consumindo oxigênio Ele vai cansar Vai fadigar Quanto mais contração muscular Você tiver desnecessária Mais rápido você vai atingir A sua fadiga Você vai chegar à sua exaustão Vai ficar sem ar Sem fôlego Para prosseguir No seu combate Esparrem, treinos Seja qual for a situação Que você estiver aplicando É isso aí galera Então vou ficando por aqui Esse foi mais um RTF Responde Respondendo as perguntas Que vocês mandam para nós Aqui nos campos de comentário Dos vídeos Você também pode entrar Em contato comigo Lá pelo meu Instagram Em arroba Trindade Oficial Hoje vou ficando por aqui E até a próxima